Primeiramente, Sr. Lula, falo que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então, o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas. Porque, afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço acusações mentirosas, são dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI. E o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade, a verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, disse que não tomava vacina, que tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogadas por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fake, riu, não. Porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar. Você aparece dizendo que quem quer tomar vacina vai pegar. Você virou remédio, você virou vendedor de um remédio que não servia para nada. Você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro. Você não respeitou o Butantan. Você não respeitou a Fiocruz, que são laboratórios de excelência neste país, que poderia ter ajudado. Se tivesse humildade, você poderia ter resolvido parte do problema. Mas, certamente, você não quis resolver, porque você não quis entender o sofrimento do povo. É, senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando, graças a Deus, que a natureza criou o Covid. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, senhor Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, porque era algo inédito no mundo todo, tirou-se a autonomia do médico. A tal da receita off-label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão. E isso que o senhor fala de virgem no YouTube, eu zombando, é só ver as imagens. Exatamente o contrário. Eu falo como a pessoa ir se sentir em casa e, depois, daquela maneira, ir para o hospital. Agora, deixar bem claro. Quando se fala em corrupção, corrupção fez o seu partido na Covid. Quando chegou na CPI a notícia de 50 milhões de reais, desviado por o senhor Carlos Gabas, ex-ministro Dilma Rousseff, que passeava de bicicleta com ela, a CPI do seu amigo Renan Calheiros e Omar Aziz não quis investigar. 50 milhões torrado numa casa de maconha. Não chegou nenhum respirador. E daí, sim, irmãos nordestinos morreram por falta de ar, por corrupção do senhor Carlos Gabas, deixar bem claro. Em especial, o seu governador de Minas Gerais, da Bahia, Rui Costa. Então, o consórcio do Nordeste, o consórcio tinha amplo conhecimento e domínio, praticou corrupção e matou, sim, irmãos nordestinos sufocados em hospitais.